Música Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série e hoje eu quero mais uma vez indicar um livro para você Sou Rafael Vitor, seminarista da comunidade Canção Nova estudante de teologia, estou aqui com muita alegria para dizer para você desse livro aqui que eu recebi de presente do meu primeiro reitor de seminário que já trocou várias vezes os reitores mas meu primeiro reitor, logo nos primeiros dias que eu cheguei no seminário ele me deu esse livro, juntamente com os meus irmãos de turma de seminário então é um livro muito caro ao meu coração é o livro do Lorenzo Scupoli, O Combate Espiritual esse livro, ele tem uma diferença relacionada aos outros livros por que eu digo uma diferença? porque ele é um livro de meditação você sabia que existem livros de leitura corrida, de história corrida mas existem livros que você deve gastar um tempo com os trechos e os temas no caso, esses são os livros de meditação então esse livro, eu vou te mostrar aqui, ele é separado por capítulos capítulos, são vários capítulos só que o legal dele é que são capítulos muito curtos olha, veja bem esse aqui, é um capítulo muito curto, uma página, duas páginas então de fato é um livro para você levar para a capela, para a sua oração, para o momento de meditação você vai pegar ali esse texto, vai ler e vai ficar ali meditando, pensando no tema que está nesse capítulo são temas diversos, não é só virtude, pecado, salvação, amor de Deus não, são temas diversos, diversos mesmo dizem tudo a respeito da espiritualidade desse combate espiritual que nós vivemos na luta pela santidade então você vai pegar esse livro ali, ler com muita calma, ruminando espírito de oração depois você para, pensa mais um pouco nele ali naquele tema depois reza com aquele tema e aí no final você termina essa sua oração e esse momento de meditação a meditação, ela sempre termina com a ação ela não pode parar somente no sentimento ou somente na oração ela precisa nos levar à conversão e à mudança por isso eu quero realmente indicar esse livro para você eu tenho certeza que ele vai transformar a sua vida claro, depende de você, né? mas você lendo e meditando esse livro, você vai ser transformado este livro não é um livro para você ler ele com o tempo cronometrado corrido ah, tenho 30 dias para ler esse livro não é isso, pelo amor de Deus não faça isso da sua vida, da sua alma não faça isso leia dia após dia, ali com calma e isso aí vai te ajudar muito vai te fazer crescer na sua espiritualidade Deus te abençoe nós ficamos por aqui e comenta para nós aí embaixo diz se você gosta de meditar se você quer outros livros de meditação também como indicação que eu vou te mandar que eu vou fazer os vídeos juntamente com a nossa equipe para te mostrar quais são os melhores livros para meditar Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe